Oi! Estamos de volta e a gente vai lá pra Paranaíba com o Jean Martins. A dona do bairro Industrial Deludes teve sua casa invadida pelo ex-companheiro e objetos foram levados. O fato aconteceu na manhã de ontem, por volta das nove e meia. De acordo com a vítima, mulher de 42 anos, que compareceu à delegacia informando que é ex-companheira do autor, o homem de 41 anos. Tendo ele aproveitado a sua ausência na casa, foi até a sua residência e danificou a janela, tendo assim acesso ao imóvel. Ao adentrar, segundo a vítima, ele levou alguns objetos, como um botijão de gás e uma bicicleta. Acrescenta ainda a vítima que encontrou o autor posteriormente e pegou a referida bicicleta de volta. Mas o botijão de gás não houve acordo, não conseguindo resgatar o seu botijão. De acordo ainda com a vítima, o seu ex-companheiro é usuário de drogas e que há diversas ocorrências envolvendo ambos. Diante dos fatos, ela registra a ocorrência e pede as providências.